E aí galera do Youtube, novamente Galdino Repetista Direto do Guarujá, Shopping Vinágio e o Setor Pitangueiras, a melhor praia do Guarujá. É eu novamente, na Casa do Instrumento, Almeida Musical, quem quiser os melhores pandeiros, as melhores violas, contrabaixo, carrão, bateria, violão, sax, é meu amigo, cavaquinho, pandeiro nem se fala, que é a minha profissão. E aí galera, Galdino Repetista novamente, na loja de instrumento, a melhor do Guarujá, quer instrumento bom? Vem aqui, quer se inscrever no meu canal? Se inscreva, Galdino Repetista, meu telefone para contatos, 13 é o código 981-387549. Galdino Repetista, meus fãs, olha eu novamente, se inscreva e compartilhe esse vídeo pessoal, agradeça a Deus primeiramente, que Deus é o meu empresário e vocês são meus patrocinadores. E diz assim, olha lá! E quem quiser comprar pandeiro pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. E quem quiser comprar pandeiro pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. O contrabaixo você tem que entender, esse aqui é pra você, esse é bem baratinho. E olha aqui, tem carrão, tem violão, preço baixo e promoção, vem aqui meu amigo. Sou o Galdino, conhecido em todo estado, meu nome é falado pra todo mundo entender. Olha os meus fãs, se inscreva no meu canal, tô aqui no litoral e tô cantando pra você. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. O shopping é vilagem, o balão da loja permanece, e todo mundo conhece, quem não conhece, vem já. Pode vir aqui e pode trazer a tocha, chegue aqui nessa loja que alguém vai negociar. Tem instrumento, faz, vou dizer no alinho, tem pra menino novinho, tem violão pra tocar. Temos tom-tom e ainda tem bateria, e a maior alegria é só você chegar pra cá. É pandeiro assim do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. É Almeida Musical, se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. Temos teclado, quero dizer que conteste, é teclado para a sereste, quero dizer, aliás. Tem violão, e o que eu tenho pra lhe dizer? Pois tem caixa pra você, que até o som é bom demais. Chama os crentes e o cantador cantando, e os crentes passando, pessoal, chegue pra cá. Tem instrumento, e o que eu tenho pra lhe dizer? Aqui é pra você, é baratinho pra levar. Se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. Se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. Tem a guitarra, quero dizer no destino, tem guitarra pra menino e pra o adulto também. Os contrabaixo, digo, com capacidade, violão de qualidade, na Almeida eu sei que tem. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. Se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. Minha viola eu sei que comprei aqui, daqui vou levar pra ir direto, né, pra capital. E eu vou dizer, não se engane, pra capital, fala estuda, que a viola vai chegar. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. Se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, temos até uma sexta de Natal. Caixa de som, quero dizer em companhia, se ligue na energia, quer sair pra tocar. O som é bom, quero dizer no contexto, chegou o cliente teste, testando ele vai levar. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. Olha aqui tem corda para o instrumento, instrumento de assopro no momento. Tem aqui pra vender, e o caboclo, olha assim, goleciona. Tem um amigo sofona, se quiser é pra você. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. Olha meu sonho, eu vou encerrar agora, você me acessa agora. No YouTube eu digo assim, você vai ver o Galdino repentista. E eu nasci pra ser artista e não existe tempo ruim. Eu sou aquele cantador de embolada e eu nunca temia nada. Trago pandeiro na mão, Galdino é forte, sou o bobo do pandeiro. E além de eu sou violeiro com a viola na mão. Trago a viola que também é instrumento. E mudando de pensamento, pandeiro é a tradição. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, na Pitangueira é a Almeida Musical. E se quer pandeiro do bom pra tocar no Carnaval, essa aqui é a melhor loja que existe no litoral. E aí galera!